Hoje o vídeo é falando sobre a infecção hospitalar, como que é feito o controle, os tipos, então não pule o vídeo, é importante a gente saber sobre isso, né? E não se esqueça, se você gostar do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, a sua opinião, lembrando que sempre que tiver comentário, eu vou ler nos finais do vídeo. E eu sei que muita gente vê o artrite, mas não é inscrito, venha fazer parte aqui do artrite hematóide, muito além das juntas. Eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Olha, a infecção hospitalar ou infecção relacionada à assistência em saúde, ela é definida como qualquer infecção adquirida aí, enquanto a pessoa está internada no hospital, né? Podendo se manifestar ainda durante a internação ou após a alta, desde que seja relacionada, óbvio, com a internação ou os procedimentos realizados no hospital. Adquirir uma infecção no hospital não é incomum, porque ele é um ambiente em que está muitas pessoas doentes em tratamento, né? Com antibiótico, então durante esse período no hospital, algum dos principais fatores que pode acabar causando essa infecção, que é o desequilíbrio da flora bacteriana, que seja da pele ou do organismo, geralmente devido ao uso, óbvio, do antibiótico, queda da defesa do sistema imune na pessoa internada, tanto pela doença ou por uso de algum medicamento, a realização de procedimentos invasivos, como passagem de catéter, passagem de sonda, uma biópsia, uma endóspia ou cirurgia, por exemplo, que quebra essa barreira de proteção da pele, né? Geralmente, os micro-organismos que causam infecção hospitalar não causam infecções em outras situações, porque eles aproveitam o ambiente com poucas bactérias inofensivas e aí a queda de resistência do paciente para se instalar. Então, apesar disso, as bactérias hospitalares já costumam desenvolver infecções graves e de difícil tratamento, já que são mais resistentes aos antibióticos, por isso, em geral, é necessário usar o antibiótico mais potente para curar esse tipo aí de infecção. As infecções relacionadas com o ambiente de saúde podem ser classificadas em alguns tipos, óbvio, de acordo com o micro-organismo e a forma de entrada dele no corpo. Assim, eles podem ser classificados como endógena, que é uma infecção que é causada pela proliferação de micro-organismo da própria pessoa, né? Sendo mais frequente em pessoas com o sistema imune mais comprometido. Tem o exóxina, que é uma infecção que é causada por micro-organismo que não faz parte da microbiótica da pessoa, sendo adquirida através das mãos dos profissionais de saúde ou como consequência de procedimentos e medicamentos ou alimentos até mesmo contaminados. Tem a cruzada, que é comum quando existem vários pacientes na mesma UTI, favorecendo essa transmissão de micro-organismo entre as pessoas internadas, né? E tem a inter-hospitalar, que são as infecções levadas de um hospital ao outro, ou seja, o paciente adquire infecções no hospital em que teve alta, mas foi internado em outro. É importante que seja identificado o tipo dessa infecção hospitalar para que essa comissão de controle de infecção do hospital trate de medidas de prevenção de controle de micro-organismo no hospital. Esse controle é feito pela essa comissão, né? Que corresponde a um grupo formado por profissionais de saúde que tem aquela função mesmo de elaborar, de estudar essas características epidemiológicas do hospital, para elaborar, sim, um programa de controle dessa infecção com o objetivo de poder reduzir o máximo o número de infecções adquiridas no hospital, bem como a taxa de micro-organismo multiresistentes, né? Ela é adequada de acordo com as características do hospital, as suas necessidades e tem as suas principais atividades realizadas, que é uma elaboração de normas, de rotina para limpeza, desinfecção dos ambientes, uma determinação de regras para os pacientes, para os visitantes, para os profissionais, para diminuir o risco de infecções, estimular medidas de higiene, principalmente nas mãos, né? Orientação para o uso correto de antibióticos, orientação sobre o uso de produtos químicos para poder eliminar esses micro-organismos e, óbvio, a realização da vigilância de casos de infecção para poder entender essas causas e elaborar uma forma de prevenção. Então, para diminuir a taxa de infecção de um hospital, os cuidados básicos devem ser tomados com todos os pacientes, dependente do seu diagnóstico, do tratamento que vai realizar. Além disso, tem que ser muito importante incentivar a auto-hospitalar sempre que possível, evitando permanecer muito tempo no hospital, já que a chance aí de infecção aumenta, é óbvio, com o passar do tempo, né? Essas atividades desempenhadas aí são realizadas com o objetivo, óbvio, de promover essa segurança do paciente por meio de medidas que visem a diminuir esse risco de infecção, né? Como, por exemplo, a conscientização, acompanhantes e equipe médica sobre a higienização correta das mãos, já que as mãos, elas são consideradas as principais vias, gente, de transmissão e contágio aí para o micro-organismo. As infecções adquiridas no hospital podem levar ao aparecimento de sinais e sintomas que variam, óbvio, de acordo com esses micro-organismos aí que são responsáveis pela infecção e aí também como que entrou pelo organismo. Então, as mais frequentes no hospital é a pneumonia, né? A infecção urinária, a infecção de pele e a infecção do sangue também, né? Então, sempre ficar atento. E qualquer pessoa pode desenvolver uma infecção hospitalar, mas tem gente que tem o maior risco aí e mais fragilidade por causa da sua imunidade, que são os idosos, os recém-nascidos, as pessoas com comprometimento da imunidade por doença, sejam elas pós-transplantados, pessoas com medicamentos humanos supressores, HIV, enfim, diabetes mellitus mal controlada, pessoas acamadas ou com alterações da consciência porque apresentam maior risco de aspiração, doenças vasculares com comprometimento da circulação, já que dificulta a oxigenação e a cicatrização dos tecidos, as pessoas com necessidades e uso de dispositivos invasivos, como eu falei, a sondagem urinária, a inserção de catete, venoso, utilização de ventilação por aparelho e, óbvio, a realização das cirurgias. Além disso, quanto maior o tempo, como eu falei, de internação, vai ser maior o risco de se adquirir uma infecção hospitalar por maior a chance de exposição aos riscos e aos micro-organismos responsáveis aí no hospital. Então, gente, sempre, sempre que você esteja para visitar um paciente, sempre se desinfetar, tanto na entrada quanto na saída, é sempre importante, né? A gente não pode brincar com isso, provavelmente infecção hospitalar. Não tem mais comentários para me ler, mas sempre continua comentando para que eu possa ler os seus comentários, tá? Um beijo no coração, espero você nas redes sociais do Artrista, tudo aqui embaixo, tá? Principalmente no grupo do WhatsApp, muita gente pergunta, Renata, como que eu faço para participar? Tá? Clica aqui embaixo, na descrição, que tem lá o grupo do WhatsApp e outras redes sociais. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite e hematóide, muita lei das juntas. Tchau, tchau, gente!